Ainda falando de universidades, os professores e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal decidiram aderir à mobilização nacional em defesa da educação pública. Em protesto, as categorias paralisam as atividades a partir de hoje por 48 horas. Quem traz mais detalhes é o Eliezer Rodrigues ao vivo. Bom dia, Eliezer. É com você. Olá, bom dia, Lalesca Setúbal. Bom dia aos telespectadores ligados na nossa programação. Este ato de mobilização faz parte de uma programação nacional. UFIP e IFIP aderiram a este ato um grupo de professores que participam aqui no IFIP Central de Teresina desta manifestação contra decisões recentes do governo federal na área da educação. São cortes de gastos, redução de despesas, um processo que para eles não é bem avaliado. Vamos conversar, portanto, com o presidente da UFIP, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, o professor Jurandir Lima. Bom, professor, quais são as reivindicações de vocês manifestas neste ato agora pela manhã? Bom dia. As nossas reivindicações, elas são, de certa forma, duradouras e longevas. Elas dizem respeito, desde o conjunto de ataques que a educação pública brasileira vem sofrendo desde 2016, com contingenciamentos, com cortes de recursos, com cortes de bolsas, com ataques a estudantes, com ataques aos técnicos, com ataques aos professores e um ataque genérico à própria universidade, por despejar uma narrativa que desconstrói a universidade como uma instituição importante ou mesmo como um espaço de projeto da sociedade brasileira. Associado a isso aí, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei que criou a terceirização, tudo isso aí repercute como um conjunto de ataques do governo federal à classe trabalhadora, à universidade brasileira. Que tipo de carências a universidade, o Instituto Federal, tem sofrido a partir do anúncio do contingenciamento? Uma parte desse dinheiro voltou a ser liberado, mas resolveu? O corte de recursos que o governo federal tem colocado para as universidades brasileiras tem dificultado o funcionamento, tanto dos institutos federais de educação, haja vista esse movimento reivindicatório para que as receitas do IFP sejam restabelecidas, tem provocado também dificuldade de funcionamento das universidades. As universidades brasileiras hoje estão numa perspectiva de funcionar mal até o final de outubro e início de novembro. O governo sinaliza com a liberação de alguns recursos, mas isso tem sido apenas retórico do ponto de vista prático. Essas liberações ainda não aconteceram, e a repercussão disso é de imediato no próprio funcionamento das instituições federais de ensino superior, principalmente no seu custeio. Ninguém está falando de investimentos, que é uma reivindicação importante. Haja visto que a sociedade brasileira precisa fomentar a educação pública, mas nós estamos falando que são recursos mínimos para o custeio da máquina já estruturada. Existe uma expectativa da redução da oferta de vagas nas instituições públicas de ensino superior? Se não houver uma política pública que vigore no sentido de restabelecer, pelo menos a patamares de 2016, a soma de receitas que a Universidade Pública Brasileira tinha naquele contexto, nós acreditamos que a tendência é ou estagnar o número de ofertas de vagas, ou diminuir o número de ofertas de vagas, sobretudo no sentido de diminuir, considerando que não tenha havido incremento de receita, muito pelo contrário, tenha havido recortes de recursos, tanto no custeio como no próprio investimento de expansão da Universidade Pública e de novos custos. Há um temor acerca do processo de privatização do ensino no Brasil? O governo federal, quando contingencia os recursos para a educação superior, quando bloqueia, quando corta, ele estabeleceu uma proposta de projeto de financiamento educacional, chamado Futurice, que acena vigorosamente para a privatização da Universidade Pública. Acena em que sentido? Porque o Futurice não é só um programa de organizar a estrutura administrativa das universidades do ponto de vista a partir de uma organização social, das OSs. Mas as OSs vão ser responsáveis por captar recursos para financiar a Universidade Pública na iniciativa privada. E aí, o grande questionamento que a gente faz é, a ciência, ela tem um campo de muitas possibilidades de atuação. Algumas podem ter um viés mercadológico, outros têm um viés cultural, de produção de massa crítica, de produção de qualidade de vida. E esses elementos, do ponto de vista mercadológico, é difícil de ser cooptado, é difícil de ser absorvido, porque o empreendimento privado vai investir naquilo que gera um produto que o mercado aceita de imediato. A produção de uma massa crítica, a produção de qualidade de vida. Vamos pegar o caso do semiárido nordestino, né? Quais são as empresas privadas que vão investir na produção de estudos e de pesquisas que gere qualidade de vida para o semiárido nordestino, já que não gera um produto que o mercado se aproprie em uma ótica lucrativa? Tá certo. Professor Julio Andir Língua, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia News. Bom, a mobilização continua, Lalesca, em diversos institutos federais e universidades do país, hoje e amanhã. É possível que esse movimento se prolongue, até que o governo federal sinalize, de alguma forma, medidas que possam satisfazer essas reivindicações. Nós continuamos acompanhando, para trazer ao longo da nossa informação, da nossa programação, informações atualizadas destes movimentos nas instituições públicas de ensino superior aqui de Teresina. Volto com você, Lalesca.